Tudo bom pessoal? Bom, como vocês viram no banner do vídeo, na abertura do vídeo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa palhaçada que está acontecendo. As pessoas carimbando notas, e eu resolvi falar sobre isso porque hoje veio um cliente aqui no escritório e ele fez uma brincadeira comigo e ele me trouxe uma nota de dois reais com a cara do Lula, escrito Lula Livre, e ele veio me mostrar isso. Ele falou, olha o absurdo que está acontecendo no Brasil, eu quis trazer aqui para você, para você ver como é que está indo. Bom, a minha opinião pessoal, isso é uma palhaçada, porque nós tivemos... Tem muita gente que escreve, o Lula é inocente, o Lula é um coitado, ele não tem provas, cadê prova? Cadê prova? Está no processo. É aquela história que o Lula vem sempre falando, uma mentira repetida muitas vezes, ela passa a virar uma verdade. E esse foi o argumento. Foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda instância, foi julgado pelo STJ e STF. Não existe prova, ninguém ali existe prova. Todo mundo está contra a teoria da conspiração do coitadinho. Eu particularmente acho um absurdo a forma com que as pessoas estão fazendo isso. Eu já disse isso para vocês, eu conheço muita gente, muita gente bem sucedida, muita gente competente, muita gente extremamente qualificada, que não possui um nível superior. Mas eu acho, a minha opinião pessoal, que um presidente de um país para representar uma nação, ele devia ter pelo menos uma pós-graduação. Eu acho que isso demonstra um pouco de evolução do próprio país. Essa história do filme do Lula, que foi feito pelo PT para idolatrar o personagem Luiz Inácio Lula da Silva, eu já achei naquela época um absurdo. Não assisti, me recuso a assistir. Acho isso um absurdo, acho que aquilo foi feito para criar uma ideia de heroísmo do coitadinho que virou presidente da república, mas a muitos custos no meio dessa história. Existe uma série de outras coisas no meio dessa história que não foram contadas. Eu passei a estudar algumas coisas. Na minha época de faculdade eu estudei muito. Eu gostava muito de sociologia, gostava muito de antropologia. Eu pesquisei muito. Eu inclusive comecei a fazer uma outra faculdade junto, mas aquilo estava me enlouquecendo de tempo, porque eu tinha que trabalhar, então eu não consegui, que era a faculdade de sociologia. E eu comecei a estudar uma série de coisas por conta, no meu horário livre, independentemente de faculdade, para poder... Porque era uma coisa que eu gostava, de pesquisar, de entender lá atrás, de comportamentos e tudo mais. Mas eu não acho que essa idolatria seja merecida. Eu acho que isso foi criado uma série de coisas. O Lula é um grande marqueteiro. Sempre foi um grande marqueteiro. E isso o colocou na situação em que ele se colocou. Bom, eu vou passar um trecho de um vídeo agora para vocês, que eu quero que vocês assistam, que vocês vejam. Só um trechinho rapidinho, e eu já volto a falar com vocês aqui. Vamos ver. Bom, com relação a isso, eu quero dizer para vocês que o artigo 21 da Constituição Federal, eu fiz algumas anotações aqui só para me lembrar. O artigo 21 e 164, que regulamenta a questão da moeda, do papel moeda, do dinheiro. E também as leis federais. 4.595 de 64, 4.511 de 64 e 5.895 de 73. O Código Civil, no seu artigo 98 e 99, define o que são os bens públicos. Então, isso é importante. Eu quis fazer esse histórico para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E diz implicitamente que o dinheiro é um bem público. E é um bem público. O dinheiro é uma forma de patrimônio da União. rasgar dinheiro é crime, destruir dinheiro é crime, inutilizar dinheiro é crime, riscar dinheiro, escrever na nota também é crime, porque caracteriza a deterioração. E o Código Penal, no seu artigo 163, parágrafo único, inciso 3, prevê que é crime você deteriorar o dinheiro, você deteriorar o patrimônio, você causar menor valorização ao patrimônio público. E o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de aceitar essas notas que foram deterioradas. deterioradas, ou seja, estão cometendo crime, usando a imagem do Lula, que é outro criminoso, usando, escrevendo em nota, deteriorando o dinheiro, deteriorando o patrimônio público. O que estão fazendo com relação a isso? Essa é a minha pergunta. Minha opinião pessoal, as pessoas estão deixando de receber esse dinheiro. O que eu também faria? E o que eu também acho que as pessoas devem fazer? Para demonstrar que não. Se isso é uma forma de protesto que eles estão fazendo, essa é uma outra forma de contra-protesto, de contra-arruaça, de contra-sugeiro e contra-criminalidade, inclusive criminalidade, o crime que as pessoas estão cometendo, deteriorando o dinheiro. Certo? Fica a minha sugestão para vocês. Segunda coisa que eu quero falar com vocês. Eu vou passar um outro vídeo aqui, que eu quero que vocês também assistam, que eu quero que vocês também analisem, não as pessoas que estão falando, mas o conteúdo desse vídeo. São informações que foram publicadas agora. Eu queria que vocês analisassem, refletissem, e a gente volta a falar de novo. Vamos assistir esse outro vídeo. Tem a ver também com os outros mercados emergentes, mas há um componente especificamente da política brasileira que ajuda a gente a entender quais são esses movimentos, que vão muito mais além dos mercados. São movimentos que afetam, sobretudo, a maneira como as pessoas estão percebendo a realidade política ao redor delas. Primeiro, vamos dar uma espiadinha no que está acontecendo. Eu preparei dois gráficos muito rápidos. Um deles, para quem gosta muito dessas minúcias, se conseguir ler o que está ali embaixo, são as expectativas que os agentes de mercado, todo o período dos regulares e a pesquisa Fox, o Banco Central averigam o que eles estão achando que vai acontecer. E vocês notam ao longo de 2018 que eles estão achando que a economia do Brasil vai crescer cada vez menos. Agora, para vocês acompanharem, sobretudo quem está pensando em viajar, já está assustado. A taxa de câmbio, como é que ela evoluiu nesses primeiros cinco meses de 2018, vocês veem que é uma tendência acentuada para cima, particularmente nos últimos dias. O que é que tem de tão brasileiro nessa subida do dólar, já que as moedas de outros países emergentes foram igualmente atingidas, prejudicadas, nesses últimos dias? O que tem é a questão política. Mas há um fator novo. Não estamos falando mais das dúvidas que as pessoas têm sobre quem vai ser eleito presidente no final do ano e que tipo de plataforma esse candidato terá. A dúvida é um pior, se vocês quiserem. A mim me deixa bastante preocupado, porque a preocupação agora mais clara é se não importa quem for eleito, e essa já é uma questão importante, se ele vai conseguir governar. Bom, agora nós vamos falar de economia. Vocês perceberam, eu acho que vocês se lembram disso, eu fiz um vídeo, se eu não me engano foi junho, julho, agosto do ano passado mais ou menos, no qual eu falei que eu previa o dólar batendo 4 em julho de 2018, e que eu achava que existia uma grande possibilidade de a gente bater quase 5 em março de 2019, bom, a primeira fase está cumprida. Hoje nós temos aí um dólar a 4,7 e pouco, 4,8 e pouco, mas aí você, esse dólar, dólar comercial, então a gente, na hora que você colocar IOF, spread, taxa de transferência, compra do banco, isso aí vai passar dos 4, se não chegar a 4,01, 4,02, alguma coisa nesse sentido, é o que você realmente vai pagar, ou seja, chegamos nos 4, no dólar a 4, o Banco Central está prevendo uma alta ainda maior desse dólar, por uma série de razões, nós podemos, algumas pessoas estão falando, não, o dólar está subindo bastante por causa da questão, da instabilidade do petróleo no Oriente Médio, um fator que pode ser sim. Segundo fator, a questão da eleição, que hoje, que acontece esse ano no Brasil, quem vai entrar? Vai entrar Bolsonaro? Vai entrar outra pessoa? Qual é o risco disso acontecer? O risco é imenso, porque se entrar uma pessoa ruim para o governo, vai desestabilizar tudo, vai piorar a situação. Se entrar uma pessoa boa, que vai fazer coisas boas pelo Brasil, ele vai ter que cortar na base, cortar na base significa necessariamente enxugar custos, enxugar contas, abrir o comércio, eu sou totalmente a favor disso, nossa senhora, as pessoas não conseguiram ainda entender que precisa abrir o mercado brasileiro, esses impostos para importação estão arrebentando o mercado, tecnologia não entra no país, vocês fecham a porta para a entrada de tecnologia, ah, mas aí acaba com o emprego, não, não acaba com o emprego, porque a economia ela gira, você fecha um posto de trabalho, mas você abre outros 30, quando você abre as fronteiras, quando você abre o mercado para o mundo, você permite que as coisas entrem, você permite a troca, você abre a cabeça, você abre a tecnologia, você permite o conhecimento das pessoas, então quem entrar, se for fazer coisas ruins, vai acabar com a economia a mais ainda, quem, se for gente boa, vai ter que cortar na base e vai acabar gerando novos sacrifícios, eu particularmente acho que esse dólar não vai conseguir segurar por muito tempo, porque as pessoas vão ter que abrir as porteiras para uma série de situações e tirar algumas despesas como a contenção da moeda, então eu realmente mantenho aquilo que eu tinha dito, eu acho que no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, o dólar vai ter uma nova alta, isso é ruim? Não, isso não é ruim, vai aumentar a exportação, a gente hoje, eu falo isso constantemente, eu tenho batido nisso, porque há dois anos atrás eu apostei nisso, num portal, num marketplace, quem internacionalizar seus produtos, vai ter grandes chances de receber em dólar, dolarizar seu recebível, dolarizar a sua receita e com certeza vai ter aí um equilíbrio numa série de situações, as exportações devem crescer, os produtos brasileiros devem sair, vão ser conhecidos, mais conhecidos no mundo, ou seja, uma oportunidade de crescimento para quem souber jogar com isso, para quem souber aproveitar essa oportunidade para internacionalizar sua empresa, seu produto, seus serviços, você próprio estudar mais, investir no seu currículo, apostar numa carreira internacional, com certeza é um excelente momento para as pessoas começarem a olhar um pouco mais para esse lado, tá? Bom, gente, é isso daí que eu queria falar nesse vídeo para vocês, eu queria trazer um pouco de consciência, eu queria trazer um pouco de reflexão, às vezes as pessoas não percebem algumas coisas que estão acontecendo, para o Brasil mudar, precisa de uma série de mudanças, começando dentro de cada um de nós, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto